Ele é muito, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Quando ele vai estar na minha casa é só sequência de vara Ele é muito, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Quando ele vai estar na minha casa é só sequência de vara Na sequência de vara Na sequência eu não vou aguentar Na sequência eu não vou aguentar Na sequência eu não vou aguentar A vontade de te dar em você, você quer Na sequência é só sequência de vara Muita terceira Muita terceira Muita terceira Muita terceira Talibã, 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 Vasco, Vasco, Talibã Ele é muito, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Quando ele vai estar na minha casa é só sequência de vara Ele é muito, ele é muito, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Quando ele vai estar na minha casa é só sequência de vara Na sequência de vara Na sequência de vara Na sequência de vara Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar a vontade de te dar em você, você quer Eu não vou aguentar a vontade de te dar em você, você quer Eu não vou aguentar a vontade de te dar em você, você quer